Estou sentado confortavelmente aqui no meu escritório para ajudar você com uma estratégia de três passos, um funil, um funilzinho de três passos simples, tranquilo, babinha, para você vender qualquer produto ou serviço, usando duas ferramentas gratuitas, Instagram e WhatsApp. Então, duas ferramentas, você vai vender qualquer coisa nos próximos três dias, usando esse funilzinho simples que eu vou te explicar, usando aqui o meu iPad e a minha canetinha. Agora faz o seguinte, antes, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser valioso para você. Então, antes de eu te explicar, de eu ligar meu iPad, deixa o teu like aí e já se inscreve no canal, porque você vai aproveitar isso. Ou meu nome não é André de Branco. Então, bora para o meu iPad. O que eu vou te ensinar hoje é uma coisa chamada social, é um funil baseado em social selling. O que é social selling, né? Social vem de social, selling vem de venda. Então, é uma venda usando aqui, usando rede social, beleza? É isso, simples assim. É só um nome difícil, mas no final das contas você vai botar dinheiro no bolso, tá? Então, como é que vai funcionar esse funil? Vem comigo. Tudo começa com você produzindo aqui um conteúdo. Você vai produzir, então, conteúdo para o Instagram. Que conteúdo, André? Um vídeo, um carrossel, um post, não importa. Eu não vou te ensinar sobre isso hoje, mas é um conteúdo que, de repente, você já produz, beleza? Você sabe que quanto mais frequente, melhor. Então, produza com frequência. Eu gosto de uma frase que diz, frequência vem antes de excelência. É verdade. Seja frequente, sabe? Às vezes você fica demorando tanto para produzir um conteúdo e nunca produz o que você quer que ele seja perfeito. Calma. Seja frequente. Produza um conteúdo. Só que, o que vai acontecer? Ao produzir esse conteúdo aqui, você vai pedir para as pessoas comentarem algo embaixo desse conteúdo. Produz um Reels, por exemplo. Um Reels vibe. Por exemplo, vamos pegar um mercado de emagrecimento. Vamos supor que você tem um curso que ensina as pessoas a emagrecer. Ou você venda até, gaguejei. Ou você venda um livro que ensine as pessoas a emagrecerem com saúde. E aí você pode dizer o seguinte. Faz um conteúdo Reels e aí lá você dá umas dicas de emagrecimento. E você fala assim, ó, e se você quer saber mais sobre emagrecimento, faz o seguinte. Digita aqui embaixo desse vídeo, emagrecer2024, que eu vou te chamar no direct para te ajudar. Pegou o que eu falei? Fala para a pessoa digitar embaixo. Então, olha só. Volta aqui para o funil. Estamos aqui. Você produziu aqui o conteúdo, certo? Aí você vai falar para a pessoa assim, olha, digita aí embaixo, emagrecer2024. Você vai falar para a pessoa digitar isso aqui. A pessoa vai digitar. Quem digitar, você tem ferramenta automática que faz isso. Mas nesse funil aqui, o meu objetivo é que você não gaste dinheiro. Por isso que eu estou falando para você, vai ver tudo na mão, tá? Depois, se você quiser, deixa um comentário aí. Eu te mostro ferramenta automática para fazer este processo. Que processo, André? Você vai entender. Segura aí. Então, mandou a pessoa digitar lá, emagrecer2024. A pessoa digitou. Você vai ver. É o seu Instagram. Você vai olhar os comentários daquela postagem. Você deve estar sempre atento a isso. Senão, também, você não vai conseguir vender nada. E aí, para cada pessoa que digitar isso lá, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa no direct. Beleza? Mandou a mensagem para essa pessoa no direct. O que você vai escrever nessa mensagem? Vamos saber o seguinte, o seu objetivo é levar a pessoa que está no direct, que você está conversando com ela no direct, para um grupo, um grupo no WhatsApp. É isso que você vai fazer. Levar a pessoa do direct para o WhatsApp. Então, a pessoa digitou emagrecer2024. Aí você fala, meu, que bom que você quer emagrecer. Olha, vai ser um prazer te ajudar. Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde todos os dias eu ajudo pessoas a emagrecerem através do conhecimento que eu passo por lá. E o conhecimento que eu passo por lá é exclusivo. Eu não dou esse conhecimento aqui no Instagram. É só por lá. Essas coisas que eu falei, pausa o vídeo aqui, veja de novo e copia. É isso que você vai fazer. Adaptando para o seu nicho, para o seu segmento, é óbvio. Beleza? Então, a pessoa fala, nossa, que bom. A maioria das pessoas vai responder, tá? Eu vou lá, então. É a pessoa vai até o seu grupo de WhatsApp. O que vai acontecer? No grupo, o que você vai fazer lá? Você vai mandar um áudio todo dia. É isso que você vai fazer. E de verdade, conselho de alguém que faz isso há muito tempo já. Eu faço a estratégia. Eu só vou te ensinar o que eu faço, o que funciona para mim, tá? Mandar um áudio todo dia não é nada demais. Não é nada demais mandar um áudio todo dia. André, mas um áudio todo dia é sobre o quê? Sobre a sua área. Sua área é emagrecimento? Manda um áudio de emagrecimento. Sua área é, sei lá, instalação de som em carro? Então, mande áudios falando sobre as últimas novidades desse mundo, sabe? Sobre alguma instalação que você fez, que o carro ficou muito legal. Manda uma foto, manda um áudio do som. Enfim, dentro do seu nicho, do seu segmento, você manda um áudio todo dia. Uma vez por dia. Define um horário. É bom que você mande sempre dentro daquele horário, porque as pessoas ficam acostumadas e expectando, esperando receber aquele áudio naquele horário. O que isso faz? Quando você manda um áudio todo dia e a pessoa está no seu WhatsApp, primeiro que você já tem o contato da pessoa. Você pode falar com ela a qualquer momento e oferecer o seu produto ou serviço. Segundo, que a pessoa passa pelas quatro etapas da venda. Ela começa a conhecer você melhor, gostar mais de você, confiar em você e vai ter vontade de comprar de você. Então, você começa, sim, a mandar um áudio por dia. Beleza? Se você tiver dificuldade com essa questão de, André, como que eu vou mandar um áudio por dia, conteúdo, escreve aqui embaixo na descrição desse vídeo do YouTube. André, eu queria que você me ensinasse mais sobre como criar bastante conteúdo, sobre como ter ideias. E daí eu faço um vídeo sobre isso. Beleza? O que vai ter também? Estamos aqui, né? Estamos aqui no grupo do WhatsApp. O que vai ter também no grupo do WhatsApp? Vai ter descrição. Todo grupo tem descrição. Então, na descrição, você vai explicar o que é o grupo, o que é esse grupo, para que ele serve e tal. Explica. Mas também coloque lá um link. Coloque um link. Está aqui, ó. Link do seu produto ou serviço. Um link de compra do produto ou serviço. Como assim, link, André? Às vezes, você tem já um gateway de pagamento. Um lugar, por exemplo, um PagSeguro, um link do Hotmart, da Green, da Eduz, por onde você vende o seu produto. Se você tem esse link, você coloca esse link lá em cima, tá? Se você não tem link do produto ou serviço, porque você, por exemplo, é um mentor individual, você ajuda as pessoas individualmente, ou você é um dentista, né? Não é para o link que se faz isso. A pessoa tem que falar com você para você poder vender o serviço para ela, fazer uma avaliação, enfim. Este link aqui daí deve ser, então, este link aqui deve ser, então, um link para o seu WhatsApp. O seu, não mais o grupo. O seu WhatsApp. Você faz um link, então, direto para o seu WhatsApp e você fala, olha, se você quiser falar comigo para eu poder, enfim, te ajudar pessoalmente, me chama neste link. Dois pontos, coloca o link do seu WhatsApp pessoal. Aí a pessoa vai clicar e vai entrar em contato com você. Então, vamos entender. Assim que a pessoa entra, ela já vai dar uma olhada nessa descrição, porque a descrição já aparece para ela. Ao longo do tempo, a pessoa vai consumindo os teus áudios, vai conhecendo você, gostando de você, confiando em você. E nos áudios também, em alguns áudios que você vai mandar, vamos supor que você mande cinco por semana, pelo menos dois por semana, você fala ali alguma coisa do seu produto e deixa, manda embaixo o link do seu produto ou o link do seu WhatsApp pessoal para as pessoas entrarem em contato com você, beleza? O que mais que você pode fazer dentro do WhatsApp? Você pode direcionar as pessoas para eventos que você pode fazer. André, como assim eventos? Veja, você pode fazer, por exemplo, uma live na internet, chamando a galera do grupo. Você faz uma enquete no seu grupo, pergunta que dia seria melhor, escolhe um assunto do seu segmento e ensina aquele dia. E nessa live aqui, você pode, por exemplo, vamos pegar uma outra cor, você pode, por exemplo, no final dessa live, abrir uma promoção. Você pode abrir uma promoção, vender mais barato o seu curso, o seu serviço, só naquele dia, só até a meia-noite, por exemplo. Os eventos não precisam ser só online, embora isso seja o mais fácil. Mas você pode também, de repente, criar um evento presencial, tá? Então, são algumas ideias do que você pode fazer no grupo. Vamos entender esse funil como um todo agora. Me acompanha na tela do iPad. Estou falando para você sobre social selling, uma venda em rede social. Começa na rede social chamada Instagram e termina na rede social chamada WhatsApp. O que você faz, então? Produz conteúdo. Fundamental. O conteúdo aumenta a sua autoridade, faz as pessoas prestarem atenção em você, faz novas pessoas chegarem. E aí, produzindo conteúdo, manda as pessoas comentarem. Se você tem mais interesse, inventa uma frase. Eu gosto sempre de uma frase que tem aqui uma parte, né? Aqui você está vendo, né? Emagrecer é a parte que fala daquilo que eu faço, por exemplo, né? Eu ajudo a emagrecer. E 2024 é o ano. Eu gosto de uma frase assim. De repente, se o seu dentista está precisando de tratamento, harmonização facial. Você pode colocar lá, harmonização 2024 ou estética 2024, entende? As pessoas, então, que digitarem isso, você vai no direct da pessoa, manda o texto que eu já falei antes para ela, fala, olha, posso te ajudar e tal. Tem um grupo no WhatsApp que ajuda. E aí sim, aí você manda para o WhatsApp. Algumas pessoas já vão te perguntar sobre o seu serviço aqui no direct, já vão querer saber. É capaz de você fazer as primeiras vendas aqui no direct, já. Mas a maioria vai para o teu grupo. Vai ter gente que não vai para o grupo porque já encheu o saco de grupo e não quer saber. Ok. A gente não converte todo mundo. É assim mesmo, tá? Então as pessoas entram lá. O que você faz lá? A descrição tem que estar pronta com o link do seu produto ou serviço ou o link do seu WhatsApp pessoal. E você vai mandar um áudio todo dia, explicando, ajudando, fazendo alguma coisa por alguém. Por alguém. Está escrito na Bíblia em provérbios que o generoso prosperará. Então aqui é a hora de você ser generoso e ajudar de verdade gratuitamente através dos seus áudios. Lembrando que esse grupo vai ficar fechado, não é para deixar aberto para todo mundo falar. Só você fala. As pessoas recebem o seu conteúdo, tá? E aí você pode então promover também eventos dentro desse grupo, como lives, eventos presenciais e até mesmo, até mesmo um dia especial. O que é um dia especial? Você fala, por exemplo, numa dada sexta-feira, você vai avisando desde segunda, você fala assim, queridos, nessa sexta-feira eu vou abrir um dia especial, vocês vão poder conversar no grupo do WhatsApp das 4 até as 19, né? Das 4 da tarde até as 7 da tarde e eu vou estar lá com vocês respondendo dúvidas. Muita gente pode ter dúvidas sobre o seu produto ou serviço. E aí você explica. E um cliente informado é um cliente comprador. Entende isso? Múltiplas possibilidades. Com ferramentas que você tem gratuitas na sua mão, hoje, já, só não faz quem não quer vender. Entende isso? Se você tem qualquer dificuldade para colocar em prática qualquer das etapas aqui explicadas, pelo amor de Deus, deixa um comentário na descrição, porque eu vou ler os comentários, eu vou responder os comentários e eu vou te ajudar. E aliás, fazendo contigo essa mesma estratégia e querendo te ajudar desse mesmo jeito, aqui embaixo desse vídeo tem um link para o meu grupo chamado Comunicação de Autoridade, onde eu ensino coisas como essa aqui em áudio, faço enquetes, a gente se conhece e de vez em quando eu tenho promoção lá também, coisa boa para você, beleza? Para eu te ajudar a impulsionar o seu negócio pela internet. Tá bom? É isso. No final tem mais vídeos para você ver. Vai nos links que tem aqui embaixo, tem o link também da minha mentoria de copy, a minha mentoria individual também. Enfim, te espero. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri